Mitos! Então bora falar dos temas de mitos em Seer of Misty. Estou ensinando a montar a ficha e os temas são os poderes, as habilidades do seu personagem. Ele começa com quatro temas separados entre Logos, que são poderes da vida cotidiana dele, características da vida humana, e mitos que são características do mito que habita dentro do seu personagem. A gente vai começar falando das características que os mitos podem te dar. E o primeiro tema é Fortaleza. Se você escolher esse tema, o seu mito te dá qualquer poder relacionado à resistência. Não que você vai ter todos, mas você vai pensar no seu mito e pensar como esse mito traz resistência. Por exemplo, você é um dragão, então o seu mito vai te dar mais capacidades de aguentar dano, de resistir a dano, escamas de dragão. Ou você é um fantasma, um poltergeist, e você consegue ficar invulnerável como um fantasma. O seu mito não precisa ser uma mitologia clássica, pode ser um super-herói. Então você tem imunidade a controle mental que nem o Magneto por causa do Elmo, e aí o seu mito te dá isso. Ou você se regenera e não morre que nem o Wolverine. Então você vai pensar no seu mito e tem um guia de como criar esse tema, como esse poder vai funcionar no jogo. Você cria o poder que quiser, seguindo esse guia. O guia vai te apresentar diversas perguntas que você vai responder. Elas vão atiçar a sua curiosidade pra você conseguir desenvolver o tema, esse tema do personagem. Então vamos criar um aqui rapidinho. Eu tô fazendo um fantasma, um poltergeist. Então a primeira pergunta é do conceito. Como é que o mito protege seus objetivos? No caso desse tema Fortaleza, ele deixa o meu personagem intangível, como um fantasma. Então eu respondo. Ele deixa o portal, que é o personagem, intangível. Em seguida, você tem dez perguntas, de A a J. Você tem que responder a primeira pergunta, e depois você escolhe outras duas pra responder. Então a pergunta A é qual habilidade ou característica concedida pelo seu mito costuma lhe proteger? No caso do nosso fantasma, eu poderia colocar não morre porque já morreu, ou corpo intangível. É uma frase simples, com poucas palavras, que vai definir o geral aí do seu mito na pergunta A. Então a gente vai ler as outras perguntas e pensar qual duas delas a gente vai responder que vão dar habilidades pra gente. Então a segunda pergunta é como eu posso estender essa proteção a outras pessoas? Por exemplo, eu posso invocar outros guardiões fantasmas. A terceira pergunta é que característica torna mais útil a minha habilidade? Por exemplo, à noite. À noite eu sou mais fantasmagórico. Quarta pergunta, a que tipo de ataque ou influência a minha habilidade, o tema, é mais eficaz? No caso, ataques físicos, energia, magia, ainda afetaria eu fantasmagórico. A quinta pergunta é como eu posso usar de forma ativa essa defesa? Então eu fico fantasmagórico, eu posso sugar vida dos outros, por exemplo. A sexta pergunta é qual efeito secundário a defesa me dá? Eu posso usar como defesa. Então eu poderia falar atravessar paredes, que daí eu consigo fugir e me proteger de outras coisas, por exemplo. Pergunta sete, que outra característica não necessariamente defensiva acompanha esse tema? No caso, eu posso ser aterrorizante. Eu gero medo nos outros, porque eu sou um fantasma nesse caso. Pergunta oito, quem ou o que os meus poderes deveriam proteger? Eu sou um poltergache, então eu posso falar que eles são feitos para proteger aqui a casa que eu assombro. Pergunta nove, na hora do aperto, como eu posso usar essa defesa para virar sorte a meu favor? Sei lá, eu posso flutuar, voar, de alguma forma. E a décima pergunta é que táticas eu utilizo para empregar essa defesa? No caso, eu sou um poltergeist, então é uma fúria vingativa. Então a gente vai pegar um cartão de tema, que a gente vai ter vários, né? Tipo, o tipo é Fortaleza, que a gente escolheu. E aí a gente primeiro coloca o título aqui. Sou um poltergeist, por exemplo. Sou um fantasma. Nessa parte aqui, rótulos de poder, a gente vai colocar os rótulos, que são as respostas da pergunta. Então a primeira pergunta é sempre A. A gente vai anotar A aqui e escrever o que a gente decidiu de resposta. Então a minha resposta vai ser Corpo Intangível. E aí a gente vai escolher outras duas respostas. Eu vou escolher a pergunta E, que é como eu posso usar ativamente a minha defesa, que vai ser aterrorizando os outros. E a pergunta 9, que é aí, que é na hora do aperto, como a minha defesa pode virar a sorte a meu favor. Que a resposta vai ser Consigo Atravessar Objetos. Aí a gente vai fazer Mistério. Identidade é para os temas de Logos, tá? Então Mistério para os temas de Mito. É uma pergunta, só que você não responde. Você cria a pergunta. É um mistério que esse tema te traz. Então eu sou um fantasma? O mistério vai ser Quem me matou. E isso vai ser algo que vai permear a campanha. Você é uma busca dessa resposta. O seu poder te dá essa dúvida. E por fim, a gente tem que colocar um rótulo de fraqueza para esse tema. O guia de tema vai te dar cinco perguntas. Você escolhe uma e responde. Como seus poderes defensivos afetam a sua aparência? Quais são as implicações indesejáveis desse seu poder, desse tema? A que tipo de ataque a sua defesa é mais suscetível? E que traço de personalidade dessa sua defesa gera questões indesejáveis? Eu vou escolher essa última pergunta para responder. E a fraqueza do meu rótulo vai ser melancolia extrema. E prontinho. Esse é um tema de mitos fortaleza. Suas proteções. Você pode criar diversas coisas. Você pode ser o Capitão América com escudo. Você pode ser um gigante super resistente. Enfim. Você pode ter um manto de proteção. Enfim. Você escolhe tudo o que você quer. Você pensa no conceito. Responde três perguntas de características da sua fortaleza, do seu tema. Escolhe um mistério. Que é uma pergunta, alguma resposta que você precisa buscar. E uma fraqueza. Algo que não é tão bom nesse seu tema na fortaleza. Eu adoro o Seer of Misty. Porque você consegue criar qualquer poder. Qualquer personagem. Qualquer característica que você quiser. Esse foi só o tema para o Fortaleza. Tem vários outros temas que eu vou falando para vocês. E se vocês curtiram o Seer of Misty. Não esquece que o Narradores Narrados tem um cupom na Retropunk. Que é a editora aqui no Brasil do jogo. Cupom Narradores. Vocês ganham 5% de desconto em qualquer produto deles. Até o dia 18 de abril. Esse desconto está em 10%. Então usa lá o cupom Narradores.